Música Feito aí pelo governo do estado, o governador Confúcio Moura, junto com a sua equipe da SEAGRE, né, através do nosso secretário, brilhante secretário Padovani, junto com a sua equipe, a adjunta Mari, aí as pessoas que ajudaram lá também a Emater, não podia deixar de registrar o Maritaca lá, que foi importante nesse evento, trabalhando desde o início, o Maritaca foi um colaborador, assim, que também conseguiu se sobressair e dar um grande exemplo de um grande trabalho. Ao pessoal do DR também, que ajudou muito nessa questão da nossa Rondônia Rural Show, trouxe esse sucesso que foi, e também não deixar aqui, não podemos esquecer, do prefeito Jesualdo Pires em fazer a doação de 50 hectares, para que a Rondônia Rural Show ficasse no nosso município, e que ela não mais sai. E, inclusive, no dia lá, foi, da abertura, foi entregue a escritura, a escritura pública ao governo do estado, da área, cedida pela Prefeitura Municipal de Jiparaná. Então, a gente quer dar os parabéns ao prefeito Jesualdo, pela sua visão de empreendedor, além de ser prefeito, mas ser um grande administrador, um grande gestor das causas públicas, junto com a sua Câmara Municipal, que nós não podemos deixar de esquecer, porque teve que ter a aprovação dos vereadores da cidade para que o prefeito fizesse a doação dos 50 hectares. Então, a Rondônia, com 50 hectares, ficou uma área grande, onde teve lá 15 hectares só para a vitrina agrícola, lá de sementes de grão, houve várias plantações feitas pela Emater, pela Embrapa, as faculdades e universidades estavam lá presentes, plantando, outras empresas também fizeram plantação, mas nós precisamos destacar lá a Ubra, a Unegipa, o Instituto Abaitará, e outras várias, tantas faculdades que ajudaram, no dia dos eventos, a dar aulas aos nossos agricultores, mostrando para eles como aumentar a produtividade das suas áreas já derrubadas, áreas que não precisa nem aumentar a derrubada na nossa Amazônia, porque lá teve como e de que forma mostrar aos nossos agricultores o aumento da quantidade e da qualidade de produção, da produção rural para o pequeno e médio produtor do nosso estado de Rondônia. Também tivemos lá a questão de bancos, tivemos o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Gicred, Cicobi, todas as cooperativas fornecendo recursos para os nossos agricultores, para financiamento de suas compras de maquinários, para também melhorar a produção, o aumento da produção em suas terras, beneficiando, por exemplo, até 50 mil reais, sem juros, juros zero. O governo do estado, junto com a Secretaria de Agricultura, fez esse grande trabalho maravilhoso, ajudando as pessoas com 50 mil sem juros, e três anos para começar a pagar. Então, vocês vejam o quanto o governo do estado está preocupado em colocar e ajudar o nosso agricultor, melhorando e aumentando a nossa agricultura, que é ainda o que segura esse nosso país e também o nosso estado. Se não fosse a agricultura, o agronegócio, como estaria o nosso país, quase 15 milhões já de desempregados, e a gente vê uma ação dessas. Essa Rondônia Rural Show foi elogiada por todos... Tivemos vários secretários de estado da agricultura do nosso país visitando, e pessoas de mais de 25 países fazendo e fechando negócio com Rondônia, e abrindo negócios na África, em vários países aqui do Peru, da Bolívia, do Chile, do Equador. Então, são 25 comitivas internacionais que tiveram, e fazendo negócio com o governo do estado de Rondônia. Então, vocês, senhores, percebam o quanto essa Rondônia Rural Show trouxe para nós, para o estado de Rondônia, e traz em desenvolvimento. Nossa região central do estado, nós não tínhamos mais hotéis, restaurantes que estavam todos lotados, movimentando lá 90, 100 mil pessoas em 4 dias. Então, vocês, senhores, percebam o quanto é gratificante para nós, Rondonense ver um evento de grande vulto, um grande trabalho feito pelo governador do estado, junto com as secretarias que participaram desse magnífico evento. Então, a gente fica feliz em poder aqui falar da Rondônia Rural Show, falar de coisas boas que o nosso estado tem, e parabenizar a equipe do Padovani, na secretaria SEAG lá, e todos os seus colaboradores da SEAG, da Emater, do Idarom, da Embrapas, essas pessoas que realmente trabalharam, que a gente até não acreditava que as coisas acontecessem durante um período tão rápido, mas foi uma organização de orgulhar nós, rondonenses. Nós que moramos aqui em Rondônia, temos que ter orgulho dessas secretarias que tanto fazem e trabalham, dessas pessoas que trabalham mesmo com seriedade para ver o nosso estado lá em cima. E o estado de Rondônia, daqui a mais cinco, seis anos, os senhores vão ver como vai estar no ranking nacional. E aí